Muita gente gosta ou tem vontade de pedalar à noite e às vezes com um pouco preocupado com o que precisa será que é diferente? Como é que faz? Então fica comigo aí que eu vou te dar algumas dicas para você pedalar à noite com bastante segurança e principalmente com conforto também para você curtir e ter o melhor da experiência no pedal Bora conferir isso no vídeo de hoje Fala galera, Moisés Nayron aqui seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle vamos direto ao assunto, tá? Primeira coisa, você tem que ter um ponto de iluminação muito bom ou seja, sinalização super importante, então ó, vamos lá então você vai precisar de um farol como esse aqui galera então tá aqui, farol de luz branca então sempre muito atento, farol de luz branca com intensidades diferentes até para que você possa também, dependendo do local onde você vai estar se for em um local mais escuro ou mais aberto no centro urbano, muitas vezes você vai precisar mudar a intensidade do seu farol então é sempre importante você se ligar nisso Outro acessório super importante e dispensável aqui o sinalizador traseiro, tá? Então preferencialmente um sinalizador na cor vermelha como esse meu aqui em alguns casos você pode até utilizar o azul mas dê sempre preferência pelo vermelho e jamais, tá bom? Jamais utilize o sinalizador na cor branca o sinalizador na cor branca confunde o motorista e pode inclusive atrapalhar a vista de outras pessoas pedestres, outros ciclistas e principalmente o motorista então o branco você não utiliza como sinalizador, tá? Luz branca apenas para o farol Fica atento ao uso da sinalização é muito importante porque além de tudo é um item que é obrigatório segundo o nosso código de trânsito e você precisa utilizar segundo o código de trânsito até mesmo durante a luz do dia porque é bem tranquilo de você ter esses itens não custam caro e é um investimento que vale muito a pena e isso precisa fazer parte do teu kit, tá? Aqui no canal eu já fiz vídeo desses acessórios está aqui na descrição o link se vocês quiserem conferir também para vocês terem uma noção do que usar do que comprar e qual que é o bom e qual que não é, tá bom? Outro item importante durante a noite é a vestimenta olha só se vocês observarem aqui olha só a camisa que eu estou é uma camisa verde limão mas é aquele verde fluorescente poderia ser inclusive um laranja um amarelão daquele fluorescente porque essa galera segundo alguns estudos que já foram feitos é uma das cores que é mais seguras para você pedalar durante a noite, tá? porque ela tem um alcance de visão do motorista a cerca de 100 metros de distância de você ele já consegue te enxergar utilizando uma camisa nesse tom de cor ou seja, aquela cor fluorescente, tá? eu já fiz vídeo aqui no canal falando das cores separadas é muito interessante esse vídeo vale a pena você conferir também o vídeo está no card e também está na descrição onde eu explico sobre cada cor muita gente acha que o branco é o mais indicado sim, o branco é uma das mais indicadas mas na verdade o mais indicado é o verde fluorescente, tá? aliás, não só o verde mas qualquer outra cor que seja fluorescente confere esse vídeo que vocês vão entender um pouco melhor também recomendo que você assista preferencialmente pedale com outras pessoas, tá bom? eu, por exemplo, vou me reunir daqui a pouco com alguns amigos para a gente fazer esse pedal junto esse treino junto, tá? inclusive, estou convidando vocês calma aí que vocês vão me acompanhar também em algumas partes desse pedal vou mostrar para vocês para mostrar como que é durante a noite para mostrar o que o farol faz então segue o vídeo aí me acompanha que eu vou dando mais algumas dicas durante esse rolê bora aqui galera muito importante esse detalhe eu estou num ambiente urbano agora vocês podem ver na estrada é bem iluminada dá para enxergar tudo aqui agora nesse caso o farol está servindo somente como um sinalizador então não há necessidade por exemplo de eu deixar ele no modo mais forte então aqui ele está com o modo mais prato e ele está levemente voltado para baixo aqui isso ajuda bastante a não atrapalhar de repente como é uma área urbana passa muito carro mesmo que seja lá na outra pista eu posso às vezes acabar atrapalhando um outro um motorista ou eventualmente até alguém que por algum motivo me vem aqui na contramão que não é o certo mas pode acontecer um pedestre outro ciclista pode acontecer também então essa é uma dica bacana usar dessa forma o farol galera agora já nesse trecho que eu já me reuni com o pessoal vocês podem ver que estão aqui na minha frente apesar de ainda nós estarmos em um ambiente bem claro iluminado pela própria luz da cidade você pode ver lá sinalizador todos eles sinalizador traseiro ligado no vermelho piscando que é importante enquanto a bike está em movimento é sempre bom deixar ele piscando tá bom isso em um ambiente onde o motorista te enxerga de longe ele consegue entender que você está em movimento atento ao trânsito galera se liga em mais uma dica aqui ó óculos noturno óculos de ciclismo específico para a noite tá seja um transparente ou um como esse aqui ó que é um óculos fotocromático que se adapta né ao ambiente então durante a noite o óculos também é importante dá um conforto protege contra os ventos enfim importante também nesse trecho agora galera aqui está totalmente escuro ó clareado somente pelo farol da bike aqui a importância do teu farol com mais de um nível de ciclismo como esse aqui por exemplo eu vou mudar o nível dele aqui ó um pouquinho mais olha que farol bom top esse farol aí ó diferença ó o farol é bom demais galera já fica a dica aí tem link do vídeo link também para adquirir esse canal esse farol se você quiser aí na descrição tá é o ex do os melhores que eu já usei se não for o melhor tá galera uma das maiores vantagens que eu vejo que ainda lá à noite é o clima você faz subidas mais confortável você não tem aquele dificuldade por causa do sol desse dia isso é muito bom os riscos galera na verdade são quando você vai para regiões muito conhecidas onde você está sozinho às vezes ou então não leva finalizador é ou tá sem recursos de reparo na bike isso é extremamente importante né mas quando você está bem equipado seguindo as dicas aí ó a noite se torna super prazeroso também tanto quanto de dia muitas vezes até mais oi ó ó O ó ó ó ó ó bom galera pedal aqui finalizado e acredito que deu para passar para vocês boas dicas aí negócio agora dá uma descansada né então vale a pena treinar à noite por causa desses motivos que eu já disse o clima mais gostoso tem que tomar certos cuidados tem mas é tudo tranquilo é coisa que com certeza você faz tira de letra aí é só seguir as orientação que eu te dei aqui que eu tenho certeza que você vai fazer um pedal com segurança e vai ter uma experiência bacana também a noite tá e me fala nos comentários se você gosta de pedalar à noite ou não como é que você faz e se ficou alguma dúvida também deixa aqui nos comentários tá bom ou se tiver alguma sugestão também para ajudar outras pessoas a ter uma experiência melhor no pedal a noite afinal de de contas galera às vezes a gente pedala à noite como eu disse lá no começo do vídeo por falta de escolha mesmo você não tem opção e quer treinar quer pedalar e o horário da noite às vezes é o que sobra é o que você tem então você precisa se ajustar para fazer a melhor experiência possível essa foi minha intenção hoje te ajudar com isso espero que tenha te ajudado se eu te ajudei se você gostou desse vídeo não esquece deixar um like e se inscrever no canal também que é muito importante e ajuda o nosso trabalho tô cansado mas valeu a pena demais galera até a próxima valeu abraço